De Paulo Leminski, Verdura, com Paulo Leminski e Quito Verdura De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste, verde que vestes, o verde que vestistes Dia em que eu te vi, dia em que me viste De repente vêm de meus filhos numa família americana Eles tem carro, eles tem grana, eles tem casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar e pegar o sol em Copacabana, pegar o sol Copacabana, pegar o sol De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que vestes, o 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 verde que vestes. O dia em que eu te vi, o dia em que me vi De repente vêm de meus filhos numa família americana Eles tem carro, eles tem grana, eles tem casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar e pegar o sol em Copacabana, pegar o sol Copacabana, pegar o sol De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestes, o verde que vestes, o dia em que eu te vi, o dia em que me viste De repente vende meus filhos numa família americana Eles tem carro, eles tem grana, eles tem casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar e pegar o sol em Copacabana, pegar o sol Copacabana, pegar o sol